Mais uma jornada do Campeonato Nacional começa agora e conforme uma combinação de resultados, o Portimonense pode confirmar seu apuramento para a próxima fase ainda hoje. E para este derby o Portimonense vem com sua excelente campanha. São 12 jogos, 12 vitórias, 36 pontos, 92 golos marcados. O Albufeira também faz uma excelente campanha, vem no sexto lugar com 15 pontos. Por isso, aguardamos aqui em Albufeira uma grande partida de futsal. E este grande jogo começa muito disputado de lado a lado. O Portimonense exagerou nas faltas. Quando faltavam ainda 12 minutos, já tinha feito 5. A turma de Albufeira reclamou muito do árbitro. Neste lance, vejam que Ruizinho foi atropelado por Semedo. O árbitro apontou falta de Ruizinho e ainda deu amarelo ao jogador, que depois acabou por ser expulso. Em outro lance, o guarda-redes João Silva sai da área, defende com as mãos e nada é marcado. A reclamação continua. E o Portimonense começa a definir o jogo. Pipi toca para Filipinho, que dribla e deixa Lucas na cara do golo para fazer 1x0 Portimonense. O segundo golo envolveu todos os jogadores. Pipi, Filipinho, Fassi e Júnior remata de perna esquerda. É o segundo golo do Portimonense. O terceiro golo também foi coletivo. Filipinho, Semedo, Filipinho de novo e Fassi define. 3x0 Portimonense. No quarto golo, Júnior recebe a bola na direita e somente ajeita para Ricardo Páscoa fazer mais um. Portimonense, 4x0. Quinto golo do Portimonense. Semedo da esquerda cruza a bola. A defesa deixa passar. Mas Pedro Lucas não deixa passar e faz 5x0 Portimonense. O sexto e último golo nasce de um rebote do guarda-redes. Fassi fica com a bola e toca para Pipi concluir e fechar o placar. 6x0 Portimonense, que com cinco jornadas de avanço, já está matematicamente apurado para a próxima fase de subida. Pedro Moreira diz como será o Portimonense daqui para frente. Mais intenso, mais trabalhador, mais focado. Porque se a gente quer sonhar, temos que treinar ainda mais. Porque nada ganhamos, apenas conseguimos o primeiro objetivo da época. E temos que ser melhores do que fomos até hoje. Porque a segunda fase vai ser mais difícil ainda. O portimonense tem que trabalhar. Tem que ser mais humilde, mais trabalhador ainda. Porque esperamos que cada jogo vai ser uma final. E só uma equipa concentrada, unida, é que vai conseguir esse objetivo. O treinador do Albufeira não gostou do que viu. Sim, olha, eu hoje vou pedir desculpa, mas vou ser muito rápido, só vou dizer duas coisas. A primeira é dar os parabéns ao Portimonense pela vitória. E a segunda é dizer que o Albufeira hoje, da maneira que entrou no jogo, tiraram-nos do jogo aos 15 minutos. E isso foi fatal para não conseguirmos tirar-nos autenticamente do jogo aos 15 minutos. Quem quiser perceber, sabe o que eu estou a dizer. E obviamente que a cereja no topo do bolo é agora nós conseguirmos já o apuramento para a segunda fase. Dar-nos 5 jornadas de fogo para continuar a trabalhar e continuarmos a ser exigentes. Experimentar novas coisas, possivelmente. E acima de tudo, prepararmos bem para a segunda fase. Que vai ser uma segunda fase muito difícil, na minha opinião, se calhar a segunda fase mais difícil dos últimos anos desta segunda divisão. E agora nós vamos ver como ficou a classificação da Série F do Campeonato Nacional, já que o Portimonense, adiantadamente, já está apurado para a próxima fase. Parabéns ao João Silva e a todos os comandados do treinador Pedro Moreira. Portimonense apurado, vamos ver como fica a classificação. Após os resultados de hoje, os algarvios estão assim. Em primeiro lugar, o Portimonense já apurado para a próxima fase com 39 pontos. O Farense é o quarto colocado com 23 pontos e tem chances de apuramento. O Albufeira continua em sexto com 15 pontos. E o Luletano continua em nono, agora com 10 pontos. Sul Informação. O Sul mostra-se aqui.